Por isso não se preocupe, se rejeitarem você, porque, aleluia, nós somos pedra de tropeço, sim, para muitas vidas, mas para Deus somos pedras eleitas e escolhidas. Estevam, quando está ministrando para o Sinébio, ele começa humildemente a trazer a palavra, mostrando que José, o escolhido, foi rejeitado pelos seus irmãos. Aí começa a dizer, Moisés também era o escolhido, e os povos de Israel, diz para Moisés, quem desconstituiu juiz sobre nomes? E o Estevam na perna. Aí daqui a pouco o Espírito Estevam fale, circunciso de coração e de ouvindo, vós sempre resistir, seu Espírito Santo. Qual dos vossos pais não mataram os profetas, que anunciaram a culpa do justo? Vós que recebestes a lei, por bem de anjo não guardaste. Meu Deus. Aí, quando ele fala, está vendo esse templo, vê como ele fala. Que casa ele edificaria? Ele traz o que o profeta diz. Que casa poderia edificar para mim, diz o Senhor? Se o céu é o meu trono, e a terra os estragos de meus pés, que casa me edificarias? Israel, esse templo aí, Deus não está mais dentro dele. Sabe o que aconteceu? Olharam para o rosto de Estevam, mas vi o rosto dele como um anjo. Anjo era mensageiro, estava ali um homem, certo, transmitindo um evangelho, escolhido por Cristo. Desprezado. Todo escolhido é desprezado, amado. Guarde isso. Todo escolhido para transmitir a verdade é desprezado. Desprezado. Olharam para o Estevam e rangeram os dentes, taparam os ouvidos. Mas Deus mostra uma revelação para ele tremenda. Aleluia. Ele conversa para a Thaís, que eu vejo o céu aberto. E o Filho de Deus em pé. Aleluia. Para receber Estevam. E diz a palavra para Deus que ele rangeram os dentes e levaram ele para fora de Jerusalém. E aí, a perreceram o Estevam até a morte. Mas ele mostrou para aquela geração. Todo escolhido é rejeitado. José era escolhido e os irmãos o vendeiam. Bateram em paz nadar. Moisés era o escolhido. E o povo sempre ficava em rebeldia contra Moisés. Sempre ele voltava para o Egito. Agora vem o Cristo, o próprio Filho de Deus. E vocês rejeitem. Eu vou ficar presa a Jerusalém terrena? Você vai querer ficar presa a Jerusalém terrena? Talvez você esteja indo a rio. Você até está com uma passagem para viajar. E agora, pastor, o que eu faço? Eu faço o que o texto manda. Saiamos. Saiamos. Foge. Saiamos. Pois a ele levando o vento pé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, amado, nós aprendemos no quarto e no quinto tópico que o que é a mensagem da cruz? É a mensagem que nos manda sair da Jerusalém terrena. Quarto tópico. É a mensagem do resgate da maldição da lei. E no quinto tópico. É a mensagem que nos manda sair da Jerusalém terrena. Aguarda essa palavra no teu coração, amado. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que vai ter mais ministrações, tem os outros tópicos. Você vai estar aprendendo o que é a mensagem da cruz. Pede-se, irmãos e irmãs. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças a Deus por esta ministração, por esta palavra, nos deve mais para os nossos lares. Senhor, continuando nos dando sabedoria. Senhor, vamos buscar a passagem para ministrar-se a palavra do Evangelho. Porque Senhor, 2 Coríntios 3, 6 diz que Deus nos abençoe para sermos ministros de um novo testamento. Não da letra, porque a letra amada do Espírito verifica. Muito obrigado Senhor, por esta oportunidade enorme de Jesus. Amém.